MEDIC STICK 90 Fala pescadores, vou fazer uma pescaria agora com a MEDIC STICK 90 a isca mágica do Nelson Nakamura se inscreve no canal e curta o vídeo Fala pescadores Abertura Ficou pelo lado Ficou pelo lado, puxa a porta Ficou pelo lado Pescadores Magic Stick 90 Amor Ficou pelo lado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal